Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu é o Jorge Boupon, aqui no Cascalho.cc, canal onde você encontra tudo sobre corrida em trilha gráfica, entre outros assuntos, mas seja muito bem-vindo. Cara, coisa do tempo a gente perde falando dessas coisas, né? Enfim, hoje nessa quinta-feira, hoje é 23, é 23 de maio. Olha o trabalho. Porra, ontem não consegui fazer aquilo que eu tinha me proposto, que é o... Pedalar pelo menos 20 quilômetros, né? Na terça deu boa, ontem não tive um compromisso, ontem à noite, então não consegui fazer o pedal noturno. E também hoje, não sei se vai rolar, porque... Não fui correr de manhã cedo. Pô, dormi mais que a cama, dormi um monte, então... Vou ter que treinar, fazer minha sessão de corrida durante a noite. Então é um pouco provável que eu consiga pedalar antes ou depois disso aí. Vamos pro trabalho, então, né? Mais um dia de sol e calor em Curitiba. E... Antes do tempo virar, né? Final de semana deve ficar estranho. Então, vamos, vamos, vamos! Acabei de chegar em casa do treino. Eu fui treinar agora à noite. Calor, velho, calor, encharcado. Vou falar rapidinho hoje dos 2.000 da Sense. 2.000 quilômetros completados hoje com essa delicinha. Toma um banho e já conversando. Senhoras e senhores, banhinho tomado, cheirosinho agora. Hoje foram 16 minutos aquecendo, mais duas vezes de 12 minutos moderado, forte, com intervalo nisso aí de 4 minutos bem devagarinho e depois mais 16 para fechar. Dá exatamente se você fizer as contas. Se você for rápido nisso, dá uma hora certinho. Uma hora, nove quilômetros e pouquinho. Fui correr aqui pertinho na Praça Brigadeiro e Penhouse, que eu gosto muito. Não fiz foto, não fiz foto, fiz até uma selfie bem podre, assim, de noite, aquela coisa. Mas eu não tô aqui pra falar disso aí, tô pra falar desses 2.000 quilômetros da Sense que eu completei hoje. É isso aí mesmo. Acabei de completar 2.000 quilômetros pedalados com essa joia. É uma joia essa bicicleta. Eu lembro que quando eu vi a primeira Sense Versa, eu trabalhava na Jamur Bikes. Eu vou ver se eu lembro desse vídeo pra deixar pra vocês também. Falando da primeira versão da Sense Versa, quando a Jamur Bikes ainda trabalhava com a marca. E ela veio, aprendeu rapidinho e tal. E foi um super free som. Por quê? Porque não tinha bicicleta grávida no Brasil naquela época. Que ano que foi isso? 2019, eu acho. Foi antes da pandemia. E aí, o projeto era um pouquinho diferente. Não cabia pneu, assim, 742 como cabe agora, né? Acho que dava realmente no máximo 738. Ela era uma cor escura, meio que um chumbo, assim, com laranja. E depois eles repaginaram e fizeram esse modelo aqui. Que foi o que ele consagrou, né? Que se tornou realmente um sucesso. Que é nessa cor creme, que eu, a princípio, já acho que poderia mudar. Como, de fato, mudou, né? O lançamento de 2024 já é numa cor diferente. Não tem mais essa cor. Mas ela ficou bastante tempo sendo vendida no mercado. Vinha, voltava, vinha e voltava, né? Devido à falta de peças também. Mais uma vez, por conta da pandemia. E esses tons pastéis aí é uma coisa que já deu, né? Já deu. Eu gosto da maneira como eu montei ela agora, né? Com o material mais escurinho, né? Botei a fita de guidão preta. Botei pneus Levourin Ciclocross. Ciclocross, para aqueles que gostam de falar dessa forma. É 700x42, que são um pouquinho maiores que os originais, que são 700x40, Schwab G1. Que são pneus excelentes. E justamente por serem excelentes, eu guardei os ali para um uso, talvez, quando eu precisar de algo mais leve ou alguma coisa assim. Como eu uso a maior parte da vida dessa bicicleta na cidade, ela, né? Prefiri colocar um pneuzinho muito mais barato, que é o Levourin Ciclocross. E 742 ela passa super bem. A bicicleta está imunda. A bicicleta está muito suja. A bicicleta está emporcalhada, senhoras e senhores. É isso aí. E o último pedal que eu fiz na terra, eu acabei não lavando. Depois tomou uma ou outra chuvinha aí, né? No deslocamento urbano. E ela já está pronta para mais um pedal de final de semana. Eu espero, se tiver o pedal da Bike4U deste sábado. Se não tiver, ela irá para a revisão. Preciso sim fazer a revisão dos 2.000 km. Quer dizer, não por quilômetro, mas fez 2.000, vamos fazer a revisão. Eu já tenho anotado que o cubo está fazendo um barulho estranho, né? E é isso aí, né? Acho que corrente e cassete ainda não vou precisar trocar. Ainda está tudo sob controle. A bicicleta é extremamente confortável. A bicicleta é funcional. E... Super bem. Talvez precise trocar a pastilha de freio também. Acho que já está muito baixa. Tá bom, senhoras e senhores? Bicicleta que, olha... Se você conseguir um negocião que eu consegui de comprar semi-nova... Putz, eu vou recomendar mesmo. Eu vou recomendar demais que você compre uma sense-versa semi-nova. Se você está com orçamento limitado. Se você tem lá seus 4.000, 4.500. Até uns 4.500 reais, isso vai equivaler. Sabe, se não estiver em bom estado de conservação. Se você tiver essa grana... Pô, compra uma semi-nova. Em vez de comprar uma nova, mais ou menos, assim, sabe? Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar... Uma sense-versa semi-nova ou uma ordem veloce disque nova. Isso aí eu vou gravar um vídeo falando a respeito. Dando as minhas opiniões. Afinal de contas, aqui é opinativo. Não existem verdades absolutas. Não existem gurus. Tá bom? Sou apenas um cara que gosta de pedalar numa gravel bike. Principalmente para o meu deslocamento urbano. E, eventualmente, umas estradinhas de chão. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Que deve sair amanhã. Claro. Todo dia. Todo dia. Forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, Teixeira.